O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, falou mais uma vez nesta terça-feira, sete que está descartada a taxação de energia solar no Brasil. E chegou a ameaçar demitir quem falar sobre o assunto no governo, sobre a energia solar, eu que estava pagando o pato e eu decidi, ninguém mais conversa, eu que sou o presidente. Se alguém conversar eu demito, cartão vermelho, e decidi, acertando com Alcolumbre e Maia, tanto que Anio, pelo que ouvi ontem, não vai mais taxar, disse Bolsonaro. Ele criticou também a atuação de Lobistã sobre o tema, você pode ver, a questão da energia solar, existia gente interessada em taxar, tá certo, interessado em taxar, é o tempo todo taxando o povo. O povo tá com cara de tacho de tanto ser taxado no Brasil, não existe negociação comigo para atender qualquer grupo de Lobistãs. Consegui resolver porque tive apoio do Rodrigo Maia, tive apoio do Davi Alcolumbre, senão não teria resolvido. No domingo, 5, à noite, Bolsonaro disse em vídeo publicado em redes sociais que, por ele, não haveria uma revisão para aumentar a tarifa da energia solar no país. Ele reconheceu, no entanto, que quem decide a questão é a entidade reguladora Anio. É uma agência autônoma, seus integrantes têm mandato, e eu não tenho qualquer ingerência sobre eles. A decisão é deles, disse, deixo claro que nós, do governo, não discutiremos mais esse assunto. Com a meta de incentivar a geração de energia pelo Sol, a Anio estabeleceu, em 2012, que o dono da casa onde fossem instalados painéis solares não pagaria encargos, subsídios e tributos pela produção, pelo consumo ou pela distribuição do excedente de energia. A própria agência, porém, já previa uma revisão desta medida em 2019. Um dos argumentos é que o estímulo à energia limpa solar ainda se mostra necessário porque o segmento não alcançou a maturidade desejada. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.